E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. A inflação tá maior, o desemprego tá maior, a fome está maior. E é por isso que eu estou de volta. Eu vou dizer, nós vamos ganhar as eleições. Nessa eleição, a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. A oposição é saudável, mas tem hora pra fazer oposição, tem hora pra legislar, tem hora pra governar. Antes de tudo, é preciso dizer que não ia ser uma vitória de mão beijada. Se o Lula vence as eleições, ele vai ter sido o primeiro presidente a ter sido eleito, mesmo depois de condenado pela justiça e preso por corrupção. Mas o que importa agora é, se o Lula for eleito, o que pode acontecer com o Lula? E como que a gente pode reagir a isso? Você tá vendo que a gente mudou o cenário aqui, né? É o seguinte, muita gente pediu pra manter o acesso ao ESPN por mais uma semana, porque não deu tempo de consumir. Bom, ouvindo o feedback de todas as pessoas, como você tá vendo que assistiram o curso e puderam se beneficiar e até abrir seus negócios com ele, eu decidi acatar essa decisão e eu tô deixando o ESPN por mais uma semana liberado. Pra você, de graça, antes da gente voltar a cobrar por ele. Então vai aqui entrar no curso Seu Primeiro Negócio, pra você ter confiança sobre o passo a passo pra você construir uma empresa. Se você não sabe nada de negócios, ou se você sabe, mas quer ainda afiar mais as suas habilidades, se lembra, empreendedorismo é uma habilidade desenvolvível. Qualquer um pode se desenvolver ao se dedicar pra estudar. Então, vai aqui embaixo pra você poder começar o Seu Primeiro Negócio. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar o seguinte, política é só uma das muitas variáveis que podem influenciar na economia de um país. Se a gente olha pros governos anteriores, dos de Lula, a gente vai ver que a economia do Brasil, de modo geral, cresceu. E isso foi muito por influência do longo boom das commodities que durou de 2000 até 2014. Ainda assim, de todos os países que surfaram por esse boom, a grande maioria países de emergentes exportadores de commodities, como o Brasil, o Brasil ainda assim teve um desempenho abaixo da média em relação a quase todos os seus indicadores econômicos, se comparado a esses outros países. Ou seja, o Brasil cresceu, mas poderia ter crescido mais. Eu também mostro isso no vídeo, como realmente foi o governo Lula. A boa notícia aqui é que, no cenário macroeconômico atual, tudo aponta pra um novo boom das commodities que vai, novamente, beneficiar o Brasil. E, dessa vez, ainda mais que na vez anterior. Assim como nos anos 2000, a alta foi puxada principalmente pelo crescimento da China. E, dessa vez, parece que o mesmo tá acontecendo, mas agora motivado pelos efeitos da pandemia. Então, parece que o Lula vai pegar mais uma onda de crescimento provocado pelo cenário macroeconômico. Sortudo esse cara. Tá, mas o que tá acontecendo? Durante a pandemia, a China adotou uma política de tolerância zero contra a Covid-19, apostando no lockdown de todo o país. Isso ocasionou sérios problemas na sua cadeia produtiva e no abastecimento dos estoques da China. Então, nos próximos anos, com a reabertura total da China, ela vai ter que reabastecer os seus estoques novamente. Através do quê? Da importação de commodities. O que vai causar um choque na demanda sobre uma oferta que já tá reduzida em todo o mundo. Ou seja, isso vai levar a uma alta nos preços das commodities impulsionado pela alta da demanda da China. E, adivinha quem é o maior importador de commodities do Brasil? A China. A China sozinha representa mais de 30% de participação nas importações de commodities brasileiras. Mas o efeito não termina por aí. A Europa tem sofrido uma redução no seu estoque de diesel, o que vai forçar o crescimento da demanda europeia por petróleo. Hoje, boa parte da Europa é dependente do gás russo. E a gente sabe, com base nos conflitos da Rússia e Ucrânia e a polarização econômica mundial sobre Ocidente e Rússia, que a Rússia basicamente tá usando o seu gás natural e petróleo como moeda de troca contra as sanções aplicadas pela ONU. Mas a tensão na Europa por conta da falta de gás ainda não chegou ao seu ponto crítico, porque o inverno europeu ainda tá por vir. Momento esse em que a Europa mais vai precisar de gás pra se aquecer do frio. E em muitos países europeus, esse frio chega a temperaturas abaixo de zero. E pra lidar com a situação, os europeus já estão aumentando a sua demanda por diesel, como um substituto pro gás russo. E essa demanda pressiona o preço do petróleo pra cima, beneficiando os países exportadores dessas commodities, como o Brasil, com a Petrobras. Então, por mais que no mundo não seja uma situação tão bacana assim, todo esse cenário aponta pra uma injeção de capital estrangeiro aqui no Brasil, o que de fato vai tender a valorizar a nossa moeda em relação ao resto do mundo e, potencialmente, fazer a nossa economia crescer. Bom pra gente? Agora, como é que o Lula pode afetar esse crescimento? Bom, nos seus governos anteriores, as políticas do Lula foram uma espécie de contrapeso ao crescimento econômico do Brasil. E com medidas que ele anunciou que iria fazer ao ser eleito, como a revogação do teto de gastos, a retomada de compras públicas de imóveis da União, a privatização de empresas, o aumento da máquina pública, tudo isso indica que não deve ser diferente dessa vez. Agora, por outro lado, a parceria do Lula com o Geraldo Alckmin parece sinalizar uma tentativa de uma relação amigável com o mercado, o que, diga-se passagem, não foi muito diferente do que o que também aconteceu lá em 2002, quando o Lula fez o mesmo com a chamada Carta ao Povo Brasileiro. O que foi a Carta ao Povo Brasileiro? Foi um documento assinado pelo Lula na época, direcionado para acalmar o mercado financeiro, que tinha medo do que o Lula representava e de como ele poderia prejudicar o mercado de capitais e a iniciativa privada no geral. É, bom, política, né? Uma das coisas que pode vir a acontecer é uma diminuição na entrada de capital estrangeiro em relação ao que, teoricamente, a gente receberia caso não tivesse tanta interferência do governo. Então, isso não quer dizer que vai haver uma retirada de capital estrangeiro. Na verdade, se esse boom das commodities se confirmar, o que é bastante provável, o Brasil deve sim vivenciar uma grande injeção de capital estrangeiro, como eu acabei de falar, mas não tão grande como seria no caso de governantes que tivessem em pauta políticas liberais. Ou seja, mais uma vez, o Brasil deve crescer, mas fazendo aquele voo de galinha, né? Não tanto quanto poderia. E o mesmo pode acontecer em relação ao dólar. Com uma forte injeção de capital estrangeiro aqui no Brasil, motivado pela alta das commodities, a gente pode ver no curto prazo real se valorizar em relação ao dólar. Mas, como contrapeso, também pode haver uma aversão maior a se investir no Brasil por conta do medo de políticas intervencionistas na economia, que podem, eventualmente, prejudicar o desempenho das empresas brasileiras. E, em relação aos títulos públicos, o mesmo em relação a eles, né? A revogação do teto de gastos pode justamente sinalizar para um menor controle sobre a dívida pública brasileira, o que afasta os investidores a colocarem seu capital no Brasil, já que o aumento da dívida em relação ao PIB é um indicador de risco para potenciais investidores estrangeiros. Boa. Mas e em relação a empreendedorismo no geral? Vai ficar mais fácil? Vai ficar mais difícil? Bom, o Lula, ele diz o seguinte, abre aspas, Pretendemos também contribuir na articulação de um pacto tributário global, que tem como base as contribuições de renomados economistas, que envolveria, dentre outras coisas, o fim dos paraísos fiscais, um registro único global de toda a riqueza, rendas e capitais financeiros que circulam na economia mundial, além da exigência de transparência nas isenções e subsídios fiscais em todos os países, e do pagamento de impostos pela atividade das grandes empresas globais. Especialmente no campo digital, proporcional às suas atividades e retornos em cada país, e não de forma centralizada. Além disso, tributação das empresas mais beneficiadas na crise, especialmente as gigantes digitais e farmacêuticas. Beleza? E aí, continua, né? Abre aspas. Outra iniciativa importante seria restringir as grandes empresas de atuarem em determinados setores ou regiões. Por exemplo, na França, os supermercados estão proibidos de ter suas mega lojas em Paris e em todas as grandes cidades francesas. Elas só podem atuar fora dos grandes centros e, em geral, nas rodovias. Na Itália, as farmácias não podem se organizar em redes como forma de fomento das pequenas drogarias. Esses são exemplos de política pública do governo francês e italiano para favorecer o pequeno comércio e a geração de empregos. Fecha aspas. Cara, é aquela coisa, né? Essa visão, por mais bem intencionada que pareça, tem como efeito o quê? Afastar grandes empresas e investidores de atuarem no Brasil por medo de excesso de intervencionismo do governo, o que limita o nosso potencial de crescimento, limita o potencial dos nossos empreendimentos, o que restringe, diminui a competição, o que reduz empregabilidade, afasta o Brasil do ecossistema empreendedor mundial, não combate o aumento dos preços, porque sem concorrência não existe disputa por mercado, dificulta a atração de investimentos e até mesmo o crescimento de startups e pequenas empresas, já que boa parte dos investimentos que são feitas em pequenas empresas vem de empresas ou fundos de investimento que são maiores. E detalhe, não só investimento em dinheiro, mas também investimento em know-how, coisa que o Estado não tem. Então, em relação a, por exemplo, Bolsa de Valores brasileira, ela também depende muito mais do mercado do que do Estado e o mercado parece favorável para ela nos próximos anos. Parece, puxada pelas empresas que são do setor de energia e do setor de, você sabe, commodities. Mas ela pode sim, e com base nesses discursos do Lula de intervencionismo, pode vir a sofrer um contrapeso por conta do aumento da interferência do Estado na economia. Você está vendo, então? Basicamente tudo que a gente falou em relação a perspectivas macroeconômicas que não têm nada a ver com o nosso governo em si, apontam para a melhoria em algumas taxas, como taxa de emprego por conta do boom das commodities, por conta da alta da demanda por petróleo vinda da Europa. O que tudo isso pode ser freado justamente pelo excesso de intervencionismo do governo que vai retardar o crescimento da iniciativa privada. E esse retardamento do crescimento no setor privado pode, eventualmente, ser combatido com uma maior empregabilidade que o governo visa fazer no setor público. Já que a gente está falando de um governo que a gente sabe que gosta de um Estado grande que toma conta de tudo e todos da população, mesmo sem necessariamente ter dinheiro ou gestão eficiente para isso. Claro que isso pode mascarar o desemprego no curto prazo, mas, como a produtividade do Estado é inferior à da iniciativa privada, o emprego gerado pelo governo produz menos do que o emprego gerado por empresas. Então, na prática, o inchaço da máquina pública ao longo do tempo só vai ter consequência na prática de aumentar a disponibilidade de dinheiro na economia de forma desproporcional ao aumento da produção. Vai ter mais dinheiro para menos produção. E essa história a gente ouviu várias vezes que tem a consequência de gerar... Exatamente. O Lula também fala no seu plano de governo na revogação da reforma trabalhista. Abre aspas. Por isso, temos que revogar a reforma trabalhista e a liberalização da terceirização e todas as medidas que significaram a retirada de direitos. Fecha aspas. Segundo o Lula, as medidas que caminham para uma maior flexibilização nas relações de trabalho nunca deram certo no Brasil. O que é, no mínimo, curioso dele dizer, já que medidas de flexibilização da relação entre trabalhadores e empregadores nunca foram aplicadas desde o governo de Getúlio Vargas. Então, o fato é que o mercado está mudando rapidamente tanto pelo rápido avanço tecnológico quanto, por consequência, na forma como as pessoas produzem e consomem os seus produtos. Por isso mesmo, leis trabalhistas são, nos tempos de hoje, extremamente ineficientes para lidarem com essa rápida mudança no mercado de trabalho. Ainda assim, o fato é que elas, provavelmente, com base no discurso desse novo governo, elas devem ser reforçadas com o Lula. E isso também vai dificultar a vida de quem quer empreender no Brasil e vai reduzir o surgimento de novas empresas, novos projetos de inovação e de emprego. Tudo isso aumenta o chamado risco Brasil, que é o risco de, principalmente capital estrangeiro, olhar para o Brasil e falar opa, não é um lugar maneiro para investir. Tá, beleza. A gente falou muito sobre economia, mas tem uma coisa que sempre vai de mão dada com a economia, que é corrupção. Será que tem chance desse novo governo agora poder ser completamente isento de corrupção? Não tem nada, nenhum escândalo novo? Tá, eu estive me perguntando por que diversos empresários, diversas empresas, têm doado tanto dinheiro para um governo que pretende, de forma tão clara, intervir diretamente na economia. porque é exatamente isso que está acontecendo. Daí eu fui atrás. Em 2006, algumas empresas investiram pesado nas campanhas do Lula, como foi o caso de algumas empreiteiras como o Grupo Camargo Correia e bancos como o Itaú, com contribuições que chegaram a somar até 24,4 milhões de reais. Tá, e o que poderia estar por trás dessas doações? Ou, talvez, investimentos? Acontece que essas empresas que apoiaram lá atrás a campanha do Lula estavam entre as empresas que mais prestavam serviço para as outras empresas que são estatais. Várias empresas que fornecem equipamentos ou então fazem parte de obras para Petrobras, por exemplo, estavam no topo dos doadores para a campanha do Lula. Era o caso da Acrinor, Conduto, Unigel e UTC Engenharia, que juntas contribuíram com cerca de 4,2 milhões de reais para a campanha dele. Isso faz total sentido do ponto de vista delas, porque uma vez com o seu governante no poder, essas empresas poderiam cobrar o governo Lula para que ele desse prioridade para elas na hora de fechar contratos com a Petrobras. E aí você me responde, isso é política ou a corrupção? Ou então, os dois? Comenta aqui embaixo e aproveita e deixa o like se você acha que esse vídeo até aqui teve alguma informação que possa ter te agregado. E não esquece de pegar o link dele e compartilhar para pessoas que você sabe que talvez estariam sendo beneficiadas em assisti-lo. Continuando, a empresa Caste Informática tinha assinado na mesma época um contrato de 22,4 milhões com a Serpro, que por sua vez é uma empresa federal de tecnologia. E ela também presta serviços e disputa licitações públicas em vários órgãos do governo. A Caste Informática contribuiu com 500 mil reais para a campanha petista em 2006 e em 2014 a JBS investiu cerca de 73 milhões de reais na campanha da Dilma, sendo uma das maiores doações das eleições daquele ano. A construtora Odebrecht doou 150 milhões também para a campanha da Dilma. A empreiteira Andrade Gutierrez doou cerca de 21 milhões de reais. Tudo isso para um único partido que não tem políticas favoráveis à iniciativa privada, a empresas. Por que será que essas doações valem para essas empresas então? Então, em tese, uma licitação pública deve ser imparcial e atender pela compra mais vantajosa pelo governo que gasta o dinheiro público, que é o nosso dinheiro. Ou seja, basicamente o governo deve comprar de quem está prestando o serviço mais barato. Mas o que? Isso deixa mostrar que essas empresas estavam comprando crédito com o governo para cobrar a dívida quando fosse a hora certa e poderem ganhar licitações mesmo sem passar pelos critérios legais. Será? Política ou corrupção? Será que os discursos do Lula contra as grandes empresas e contra os grandes bancos então não são só mais uma das suas retóricas mas que lá no fundo para quem cava um pouquinho vê que na verdade ele gosta dessas grandes empresas já que elas são justamente aquelas que financiam a sua campanha política e o ajudam a chegar no poder? Bom, de todas as empresas aqui que foram citadas a maior parte delas foi pega pela Operação Lava Jato por corrupção. A JBS, a Camargo Correia, a OTC Engenharia, a Petrobras, a Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Isso porque eu não cheguei a falar das outras empresas como a OAS, a OBTG Pactual ou a Engevix que foram todas doadoras da campanha do PT e também pegas em corrupção na Lava Jato. Me expondo você, será que esse processo então está se repetindo? Bom, isso daí é cena para os próximos capítulos. Vamos só torcer para que o boom das commodities que pode vir a começar em breve com o reaquecimento da economia chinesa traga mais benefícios do que possíveis malefícios que potencialmente possam ser provocados pelo excesso de intervencionismo desse governo. Eu fiz um vídeo falando o que falta para o Brasil virar uma Venezuela estou deixando o link dele aqui em que eu mostro com dados na história como que um estado inchado com um excesso de intervencionismo que inclina para uma economia planificada inevitavelmente chega no mesmo destino que é miséria, inflação e até governos tirânicos. Eu sinceramente do fundo do coração torço para que eu esteja errado e que não seja o caso do que vai potencialmente acontecer com esse governo. No final a verdade é que quem muda a nossa vida é a gente e a gente não vai deixar que qualquer presidente interfira na nossa capacidade de aproveitar oportunidades e de mudar as nossas vidas. Seja Lula agora ou fosse Bolsonaro o importante é que a gente esteja junto seja aberto tolerante para que a gente possa ouvir novas ideias e construir com as nossas próprias mãos. Ao invés de ficar dependendo se um governante vai aprovar a medida tal, a lei tal que só assim a gente vai conseguir ter o palco perfeito para construir alguma coisa na nossa vida. Mas independentemente disso o que melhor vai proteger os seus investimentos é a diversificação. Diversificação é o melhor minimizador de riscos que existe quando às vezes conhecimento ou tempo não são suficientes. E é por isso que eu desenvolvi um aulão chamado Pentágono de Ouro em que é um método construído com 5 ativos que ao longo dos últimos 8 anos tem entregado rentabilidades maiores do que a maior parte dos fundos de investimento hoje. Sendo que para você ter esses 5 ativos em carteira você não precisa de mais de 5 minutos por mês para fazer remanejamento do portfólio e é simples e rápido para assistir enfim deixei o link de forma gratuita aqui embaixo então vai lá para você assistir deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal e sem mais meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovens de Negócios.